Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro entrega equipamentos e insumos agrícolas a indígenas de várias etnias no Mato Grosso. Governo Federal quer incentivar a produção sustentável nas comunidades. Caixa Econômica Federal atinge maior lucro na história do banco no primeiro semestre deste ano. E veja ainda, Lei Federal de Incentivo à Cultura torna a aprovação de projetos menos burocrática para incentivar o setor mais afetado pela pandemia. O Brasil em dia desta sexta-feira, 20 de agosto de 2021, já está começando. Oito horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de equipamentos e insumos agrícolas a etnias indígenas em Cuiabá, no Mato Grosso. O governo quer impulsionar a produção sustentável nas comunidades por meio de políticas públicas, apoio material e capacitação rural. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega de kits agrícolas que incluíam 14 tratores, equipamentos para comunidades indígenas que plantam e cultivam em suas terras. Terena, Chavante, Pareci. Pelo menos 10 etnias foram beneficiadas. Um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais. Eles têm o direito e nós temos o dever de dar essa liberdade para eles produzirem. Devemos acreditar no povo brasileiro, na sua capacidade de interagir, de investir, de trabalhar. Quem recebeu o trator já sonha com o crescimento da produção e com uma vida melhor. Vai girar renda, tanto trabalho quanto renda para a população que tem essa carência. Visto que hoje a população indígena tem contas para pagar e só a agricultura familiar não está dando para pagar todas as contas. Esse evento faz parte de um projeto federal de fortalecimento da agricultura, extrativismo e pecuária por parte de indígenas em suas terras. É o primeiro seminário de etnodesenvolvimento e sustentabilidade, onde representantes de várias etnias receberam informações e aprenderam técnicas de manejo de equipamentos, de criação de animais e de plantio. Nos últimos dois anos investimos cerca de 30 milhões em projetos de etnodesenvolvimento. São muitas as iniciativas que contam com o apoio da FUNAI. Hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito. São 14 máquinas, mas que serão muito mais, para poder fortalecer a agricultura dos indígenas que querem produzir. Vamos falar de economia. A Caixa Econômica Federal atingiu no primeiro semestre deste ano o maior lucro de toda a série histórica do banco. 10 bilhões e 800 milhões de reais de janeiro a junho deste ano. Esse foi o lucro líquido da Caixa Econômica Federal. Um crescimento de mais de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. E o melhor semestre de toda a série histórica do banco. Os números do balanço demonstraram que a redução de juros, do cheque especial e dos empréstimos, com queda de mais de 70%, ajudou no resultado positivo do banco. O que fez aumentar as contratações de crédito para trabalhadores e micro e pequenas empresas. A demonstração de que fazer uma gestão matemática, com redução de despesas, foco naqueles que efetivamente precisam e acabam pagando, gera lucro recorde. Em relação ao agronegócio, foram repassados 5 bilhões e 800 milhões de reais em crédito no primeiro semestre. No setor imobiliário, a Caixa financiou mais de 37 bilhões de reais. O banco segue como o maior financiador da casa própria. Em relação aos benefícios sociais, só no segundo trimestre, foram pagos 26 bilhões de reais em auxílio emergencial para 38 milhões de brasileiros. E entre Bolsa Família, Seguro Desemprego e os benefícios previdenciários, foram pagos 73 bilhões de reais. O governo federal está fortalecendo o trabalho dos policiais no combate ao crime organizado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou em Campo Grande, numa parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, dois centros integrados de controle e inteligência. Esses centros serão uma grande ferramenta de combate ao crime nos próximos anos. Nosso trabalho, senhoras, realmente é estruturar os estados, ajudar e trazer meios para que os estados possam, junto com a União, junto com todas as nossas polícias federais, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, a gente fazer frente ao crime organizado que tanto assolam o nosso país. Também foi inaugurada no Estado uma penitenciária de regime fechado que contou com cerca de 15 milhões de reais de investimentos federais. Bem, em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que o intervalo entre a aplicação das duas doses da vacina da Pfizer deve diminuir. Marcelo Queiroga falou sobre a aplicação da terceira dose da Coronavac em idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos. É possível, né, provável que haja necessidade de uma terceira dose, mas só vamos avançar na terceira dose quando houver a população vacinada com as duas doses. Cada coisa no seu tempo. Com a disponibilização de mais vacinas da Pfizer, o ministro afirmou que o intervalo de aplicação entre as duas doses pode diminuir. Como nós temos uma regularidade nas entregas de doses pela Pfizer, e nós já avançamos bastante na primeira dose, mais de 70% da população vacinável, já vamos encurtar esse prazo para o prazo previsto na bula. É só para esse imunizante, porque os outros não há previsão de encurtar o prazo. Marcelo Queiroga explicou como vai funcionar a nova metodologia para distribuição de vacinas por faixa etária decrescente. A medida será tomada para equiparar em todo o país a idade das pessoas acima de 18 anos que estão sendo vacinadas. Nós estamos pegando a faixa etária, a questão demográfica de cada estado, e estamos verificando o que falta de brasileiros a serem imunizados em cada um desses estados para fazer essa equalização e tenhamos uma equidade maior na distribuição de doses. Momento Saúde Vamos saber como está a vacinação pelo Brasil, e os números aparecem aqui agora no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu a todo o país 215 milhões, 225 mil doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam 173 milhões, 650 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 120 milhões, 409 mil. E as pessoas vacinadas com duas doses ou em dose única, 53 milhões, 240 mil pessoas. O Embarque Mais Seguro, programa que usa o reconhecimento biométrico facial para a identificação de passageiros, começou a ser testado no Aeroporto Internacional de Brasília. É o primeiro terminal da região centro-oeste e o sexto a utilizar esse sistema no país. Ao chegar no aeroporto, o passageiro segue direto para o check-in. Este primeiro passo já é corriqueiro para quem viaja de avião. Mas esta rotina pode mudar com um novo sistema, Embarque Mais Seguro. Começa pela validação biométrica, a foto e a confirmação dos dados, que são comparados com informações da base de dados do governo federal. Depois de fazer o cadastro, o passageiro não precisa mais do documento na hora de fazer o embarque. É só olhar para aquela tela e pronto. Imediatamente, o rosto é reconhecido. Em apenas alguns segundos, a pessoa já está liberada para seguir para o avião. Acredito que vai agilizar mais o embarque e vai ser bem melhor para os passageiros. Qualquer pessoa que tenha carteira nacional de habilitação digital ou cadastro biométrico do título de eleitor, já pode embarcar dessa forma nos aeroportos onde a tecnologia está na fase de testes. O Aeroporto Internacional de Brasília é o primeiro da região centro-oeste e o sexto do país a testar o sistema. É o Brasil espontâneo, mais uma vez, como referência mundial na administração aeroportuária, nas operações aéreas. Nós temos, de fato, uma aviação de ponta aqui no Brasil, com as melhores práticas mundiais. A intenção é tornar o processo de embarque mais rápido e evitar longas filas nos aeroportos. É o ganho de tempo, é um conforto. É aquele cidadão que não vai mais perder o avião se, por acaso, ele esquecer uma carteira de identidade. Ele vai poder acessar, embarcar, sem problema nenhum. Os impostos no setor de entretenimento que mais cresce no mundo. O governo brasileiro reduziu o IPI de jogos eletrônicos e acessórios pela terceira vez em dois anos. O que começou como diversão aos oito anos de idade, virou assunto sério para o sireno, que hoje tem 23 anos. Com vários cursos na área, ele quer virar um desenvolvedor profissional de jogos. Eu sempre achei muito incrível, tipo, a forma como os personagens se moviam. Entre os cursos oferecidos por essa escola está o de desenvolvimento de jogos. O negócio, que começou há quase sete anos em Brasília, já tem 75 unidades pelo país. Com a redução do imposto sobre jogos eletrônicos e acessórios, o universo é o limite. Isso é uma coisa muito boa, até de forma de incentivo, quem está entrando nesse ramo hoje, seja dos jogos digitais, ou seja, no mercado mesmo de venda de acessórios. O IPI sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo caiu de 30 para 20%. No caso de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo, a alíquota vai passar de 22 para 12%. A medida abrange ainda máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não. Neste caso, o IPI será zerado. Com a desoneração sobre jogos eletrônicos e acessórios, o governo abre mão este ano de quase 83 milhões de reais em impostos. Para 2022, a expectativa é que a desoneração chegue a quase 120 milhões de reais. Por outro lado, a medida deve incentivar ainda mais um setor já milionário, gerando mais emprego e renda para a população. E a nova lei federal de incentivo à cultura torna a aprovação de projetos de captação de recursos menos burocrática e ainda torna mais transparente a prestação de contas. Os artistas divulgam nosso folclore, nossas tradições e raízes. O programa lançado nesse momento de retomada econômica do país, visa estimular novas produções, incentivar o mundo das artes e valorizar a cultura brasileira. A riqueza e a diversidade do acervo do museu, em estilo barroco, rococó e neoclássico, nos permite vivenciar a história da religiosidade matogrossense desde o período do século XVII ao século XX. O governo federal quer apoiar atividades culturais que fortaleçam as cadeias produtivas locais, na música, no teatro, dança, pintura e esculturas. E aqueles que priorizam a acessibilidade, como o projeto que faz com que os deficientes visuais enxerguem a nossa história. Quanto mais pessoas eu alcançar, maior é a difusão desse recurso, maior é a difusão desse bem cultural e isso alcança a maior parcela da população brasileira. Empresas e pessoas físicas que patrocinarem espetáculos, exposições ou lançamento de livros terão abatimento no imposto de renda. E os projetos patrocinados ganham um papel social importante, distribuindo parte dos ingressos para comunidades de baixa renda. A ideia é levar arte e cultura o ano inteiro para todos os recantos do país. Olha, o Brasil em Dia termina aqui, mas não se esqueça, você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri